Pronto o terceiro ano Estamos de volta Para a nossa segunda Parte da aula Vamos dar continuidade aí A aula de língua portuguesa E agora a gente vai trabalhar O caderno de atividades A partir da página 22 Vamos exercitar Dois conteúdos que estudamos O primeiro Será a formação De palavras Prefixos E sufixos Oitavo quesito Marina enviou no grupo De troca de mensagens Dois colegas de classe Agora não Agora não Eu posso começar a ler Flávio E na hora que eu comecei a ler você atrapalhou Marina enviou no grupo de troca De mensagens Dos colegas de classe O link da reportagem Que havia encontrado Comentando como achava interessante O assunto abordado Leia abaixo a conversa entre eles Vou dar um maior zoom aqui Deixa eu escolher quem ainda não leu Deixa eu colocar Deixa eu colocar logo Alice Marina Esse é o grupo aí Das redes sociais No terceiro ano Da escola Mundo Mágico O que Marina falou Diga aí Ok Ok Pessoal Olhem só essa reportagem Ela me fez refletir Sobre o tempo que passo Conversando por aqui O link tá aí Olha Segue o link www.ol.com.br Barra tilt Barra notícia Barra redação Barra 2019 Barra 08 Barra 13 Barra Porque a gente Sempre acha Que o celular está vibrando .htm Vocês podem até acessar Esse link Esse link Para entender O que a gente está Existe Para vocês Verem a notícia que está lá Vitor Vitor já leu Eu quero Luiz Lindo Você e Vitor já leu Luiz Otávio 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 Clara Clara Marina Ok Ok Que é o nome Que é o nome do gênero textual Reportagem Reportagem Então na primeira fala De Marina Circula em a palavra Reportagem Está circulada a palavra reportagem? Vai, chega Oi, Isabela Revolou? Só reportagem Seguindo Pedro, Gabriel Tiago Gabriel Ranieri Circularam Sim Sim, tia Ok Então seguindo aí Letra B E o gênero textual É reportagem Qual palavra Letra B É usada por Anitta Para dar nome Ao profissional Da pessoa Que escreveu Esse texto Qual Subir Na conversa Qual é a parte Da conversa Que está Jornalista Onde é que está Jornalista Então Sobrinha O que é Sobrinha Sobrinha Jornalista Sobrinha Jornalista Letra C Ao ler As palavras Que você destacou Nos itens Anteriores Anitta Lembrou-se Dos sufixos Escreva Nos espaços Abaixo Os vocábulos Que deram Origem A Elas Na Ordem Em que Aparece Então Qual foi a Primeira palavra A palavra Reportagem Recebeu aí Um sufixo Sufixo É aquele Aquela sílaba Colocada no final Então Qual seria A palavra De origem Da Não Não Eu sei Que acrescentou O gen Repórter Não Se eu tirar o gen Qual seria A palavra Repórter Reportar Então Escreve aí Reportar E na palavra Jornalista Qual é a palavra De origem Jornal Jornal Muito bem Então Vai escrever Reportar E jornal Reportar E jornal E jornal Muito bem Oferiram aí Lembrando que Deixa eu colocar isso daqui Para a gente poder entender Lembrando que A palavra Reportar Recebeu Recebeu aí O sufixo Gen Vou dar um exemplo aqui Para ficar bem bonitinho Recebeu O sufixo Sujei Que resultou Na palavra É Por A Gen Coloco aqui De vermelhinho Essas palavras Essas palavras aqui Se chama Palavra Raiz Porque são delas Que surgem Novas palavras Certo? Então é como se ela fosse A raiz da planta E essa planta Desce vários frutos Esses frutos São as palavras Já a palavra Jornal Ao acrescentarmos O sufixo Lista Resultou na profissão Que foi Jornalista Então O sufixo aí Ela traz uma nova palavra E um novo significado Certo? Vou Não, é só as questões De amarelo Cada um em um quadrado Escreveu? Vamos para 23 Esse exercício aí Está bem facinho Certo? Eu vou dar Cinco Cinco minutos Para você responder Por quê? Tem assim Anitta Adora desafios Tem uma atividade De seu livro De passatempos Ela tinha de formar Palavras com Sílabas e sufrimos De acordo com Seu código Passa você também Mas atenção Em alguns casos É necessário Inserir A letra que falta Então Tem algumas palavras Que vocês vão precisar Acrescentar Alguma letra Para poder formar A palavra Temos aqui Lembra da palavra Raiz que eu falei? Ela é chamada De palavra Primitiva Ou seja É a palavra Que dá origem A outra palavra Por exemplo Se eu digo Jornalista Qual é a palavra Primitiva De jornalista? Jornal Se eu digo Barbearia Jornal Vai ser Barbeador Ou barber Barbeiro Barbeiro Essa aqui Então Olha aqui Eu tenho o código Os números Com S Mas Tem uma palavra Formada Vocês primeiro Prestam bastante atenção Calma que eu estou explicando Você não parou Para prestar atenção Eu tenho Dez Mais onze Mais um Vamos resolver logo Essa primeira aqui Dez Vai dar Tá Onze Dá E um Corria Padaria Foi a palavra Preste atenção Padaria Foi a palavra Formada Certo? E qual é a palavra Primitiva? Molhou não Padaria Foi a palavra Primitiva Padaria Padaria Vem de que palavra? Qual seria a palavra? Padreiro Tia Hã? Peraí Deixa eu escutar Pedro aqui Foi o que Pedro? Padreiro Não Escuta que eu estou explicando Adelante Já disseram a palavra Qual? Pão Então a palavra Primitiva É pão Padaria Vem da palavra Pão Sim Aqui é a palavra Somada Que vai ser Formada E aqui é a palavra Primitiva Vamos lá Vou dar aí Cinco minutos Para responder Tom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 Agora, Vitor, correção do desafio. Primeira palavra, palavra formada, a primeira foi padaria. Padaria vem de que palavra? Padaria. Padaria e pão, né? É, balconista, doce dia. Espera aí, devagar. Calma, calma. Está falando assim. Balconista vem de que palavra? Balcão. 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 Deixa eu pensar em calma. Palavra formada, a terceira? Doceria. 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 Qual é a palavra, prima, prima? Está falando de lado. Doce. Muito bem, doce. Ela está lendo de lado. Próxima palavra. Portaria. Muito bem. Vem de que palavra? Porta. Porta. Muito bem, pó. Última palavra. Guitarrista. 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 Guitarra. Não, pó. Palavra formada também. Fala. Fala. Guitarra. Muito bem, guitarra. Ok. Próximo quesito. Vou dizer. Cheguei ainda aí, não. Então, aí, ó. A última palavra para a gente só fixar esse conteúdo. A palavra formada. Presta atenção. Presta atenção aqui na sala de aula. A palavra formada foi aquela que eu usei o sufixo para formar uma palavra nova. Palavra primitiva é a palavra que é da origem. Ou seja, a palavra raiz. Lembra da árvore. Do exemplo da árvore. Tem a raiz. Depois ela dá o tronco. Vai ramificando. E, por último, dá os frutos. Então, a raiz vai dar origem em novas palavras. As frutas. Já pegou a questão. Vai, faz. Letra B. Quais das palavras formadas são profissões? Arrissável. Muito bem. Balconista e guitarrista. Balconista e guitarrista. Então, responde aí. Balconista e guitarrista. E a outra? A padaria da Seriça. Vamos pegar o IG para ver se tem guitarrista. Então, ó. Balconista. Já sei. Guitarrista. Letra B. Letra C. Fala, Bia. Quais das palavras formadas são nomes de lugares? Portaria e doceria. Tem mais alguma? Fala de novo. Portaria e doceria. Muito bem. Portaria. Deixa eu responder. Portaria. E doceria. Então, conferindo aí a letra C. A resposta. Padaria. Doceria. Me importaria. Me importaria. É a resposta da letra C. É, Fih. Você acorde para resumir, meu filho. Letra C. Décimo quesito. Eu vou rapidinho, só explicar. No livro de passatempos de Anitta, também havia uma atividade na qual era para se encontrar em um caça-palavras vocábulos com prefixes. Ajude-o encontrando essas palavras relacionando ao seu significado. Então, vocês vão achar aí. Eu vou dizer quantas palavras são. Faz falando o que tu achou já. Não fale agora não, meu amor. Espere um pouco. Tá, bom. Vocês vão achar um, dois, três, quatro, cinco, seis palavras nesse caça-palavras aí. Seis palavras. Cada palavra você pinta de uma cor diferente, tá? Para destacar. não vou escrever quais são as palavras. Certo? Vou pôr. Bora, Victor. Para vocês que não sabem, a dica está na página 24. É só vocês olharem e lerem da letra A à letra F. Ela tem a dica das palavras que vocês irão encontrar no caça-palavras. Olha aí em cima. Letra A. O contrário de feliz é? Não. Fala. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Infeliz. Feliz. Muito bem. Olha aí. Gabriel já deu a resposta da letra A. Infeliz. Muito bem. O mercado muito grande é o hipermercado. Não fala agora, não. Espero que eu... Pergunta, Luiz, a palavra. Faltou um S. Deixa os seus colegas... Deixa eu dar... Eu dei cinco minutos para os colegas acharem, tá? O hipermercado já lembra o quê? Tia. Aí você não fala. Quem já encontrou, não fala, não. Porque senão vai facilitar e todo mundo tem que procurar para falar. Oi? É hipermercada. Aham. Tia. Eu encontrei aqui nas seis. Agora, gente, cinco minutos para encontrar. Vamos? É hipermercada é um mercado super grande. Eu continuo a fazer. Gente. Senta lá. Não. Senta lá, Vitor. Fala com cores diferentes. Oi? Magdicas? Vira a página. Lá em cima tem Magdicas. Leia Magdicas. Sei. Tchau. Tchau. E Merda. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos descobrir Vamos lá Eu tenho a ajuda De quem tá em casa, tá? Eu tenho a ajuda Sobrevoado aí Deixa Só um minuto Quem tá em casa Vai me ajudar Clara Essa palavra Infeliz E aqui Letra B Mercado muito grande Intermercado 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 Segunda palavra Para encontrar Para encontrar Já apaguei Vai Eu tô respondendo Isso aqui, ó Responde isso aqui Para poder encontrar as palavras Gente Escreva essas palavras aqui, ó Nas dicas Nas dicas Da página 24 Agora escrevendo Para depois não se perder De fazer Fazer Anular Aquilo que foi feito De fazer Muito bem Pai do avô Pai do avô Bisavô Muito bem Letra E Voar por cima de algo Sobrevoar Ótimo Sobrevoar Inútil Inútil Muito bem Inútil Inútil Somos inútil Inútil Deixa eu dar Dois minutinhos aí Para quem ainda Está respondendo As letras A Letra F Achei todas Tia Escreveu Escreveu também Lembrando que Essas palavras Vocês têm que responder Aqui, ó Na página 24 Da letra A Letra F Sofia, dá para você sentar Tu está escrevendo Escreve que eu vou apagar Professora, tem atividade Para fazer hoje no livro Além dessas? Vai, eu vou fazer Até a 25 de classe E a atividade de casa Vai ser a página 55 e 56 Do manual A palavra foi Barro Lista E Dita Cuida logo Desce que eu Caça palavras Que caça A 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 Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Agora que o pechinho está acabando. Obrigada. Um minuto só, né? Vou dar mais um minuto. 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 Fiquei por várias vezes ouvindo esse ativo aqui. Ele fica em cima de uma letra. Vou dar mais um minuto. Vou dar mais um minuto. Vou dar mais um minuto. Um beijo de todo mundo. Um minuto. 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 deixou que eles debatessem durante alguns minutos da aula. A reportagem científica que Marina tinha encontrado. Antes de eu terminar de ler isso daqui, provavelmente não vai dar tempo de eu terminar a 25 aqui na classe. Eu vou botar ela para casa, tá? Vou fazer, vou concluir só na 24. A 25 está dentro desse conteúdo. Letra H. Leia a seguinte parte da conversa. Lê para mim aí, Davi. Davi, tu leu hoje, Davi? Quem não leu? Quem não leu foi Miguel, não foi? Miguel, leia para mim, Otávio. Espera aí que eu vou pegar primeiro quem não leu, tá? Já leu hoje. Você leu hoje. que eu pedi para você mesmo. Deixa eu escolher primeiro quem não leu. A palavra está faltando ainda. Eu quero escutar Miguel lendo Otávio. Muito bem. Olha aí o que Miguel falou. O que eu achei mais interessante nessa reportagem foram as explicações do doutor Fábio, psiquiatra do Hospital Santa Lúcia. Emília, quem vai ler? Deiliane. Ok. Eu acho que é hora de ficarmos atentos ao uso que fazemos dos seus lados. que é aquele que não leu hoje. Marina. Sim, Emília. E mudar os nossos hábitos. Mas como podemos começar a fazer isso? Júlia. Que tal se fizéssemos uma pesquisa em nossa sala de aula sobre os hábitos do uso do celular? Nas falas delas, há três palavras cuja primeira letra não é pronunciada. Encontre-a e escreva-os nos espaços abaixo. É hospital, hora e hábito. Muito bem. Suas palavras? Hospital. Hospital. Hábito. Qual foi a outra palavra, Flávio? Hora. Então escrevam cada uma num quadradinho aí. Qualquer a doutora? Não. Doutora. Cheio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Com a letra H. Essa é a resposta adequada, tá? Não, elas começam. Ela começam com a letra H. Vou colocar aqui a agenda para a gente concluir a nossa aula de hoje. Agenda... 21 de agosto... Português... Manual... 55... 56... E caderno de atividade... 25... 25... Ok? Estou concluindo a gravação aqui, tá? Pedro Miguel... Davi Miguel e Esdras, pode sentar? Espere, meu amor. Calma aí. Olha aí. Pra quem está em casa... Eu quero mandar... Eu quero terminar... Terceiro ano... Eu quero terminar de gravar. Sente ali. Sente ali, por favor. Eu quero terminar... Do mesmo jeito que eu comecei. Do mesmo jeito que eu comecei. Com o terceiro ano educado. Certo? Então, vocês podem fazer silêncio para eu concluir. Sim. Pra quem está em casa... Eu quero mandar um beijo. Amanhã voltamos com mais aulas de inglês. Ok? E... A atividade de casa está aí. Português Manual 55 e 56. E caderno de atividade, página 25. Tchauzinho, terceiro ano. Até amanhã.